Fique atento, Zona Azul vai ser boa para todo mundo. Imperatriz é campeã nacional em multas por estacionamento em locais proibidos e em filas duplas. Vai deixar de ser, com a utilização racional e legal de todos os espaços nobres da cidade. Outra coisa, o comércio está perdendo o movimento porque o cliente não tem onde parar para descer e comprar. Comércio que não vende, demite seus funcionários. Agora, com a rotatividade, vai ter facilidades para o comprador. E o comerciário vai ter todas as opções das áreas próximas que foram excluídas do mapa anterior da Zona Azul. A lei garante estacionamento de graça para idosos, gestantes e pessoas com deficiência. E se você tem carro, mas não tem garagem, vai receber autorização para estacionar de graça na porta da sua casa. Cidade grande para ser boa, precisa ter ordem. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz.